Olá! Eu acho que não há problema. um a um 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 eu não sei mas não é não é mas... ne me blaguez par...je tente lapo...je tente...je 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 tente arrêter...je tente ne blaguez par... vous savez moi aujourd'hui...je me suis levé assise...je ne lisez feijen...je irai génie... et pour mon spectacle no one man should le 21 mai au país de la culture...je vais génie assise...je me suis levé...je ne vous parle... Meu corpo se chama, meu corpo se chama, meu corpo se chama, eu vejo, eu não me sinto bem, mesmo que não venha para você para você. Deux jours, nós estamos no réseau, nós estamos lá, não há nada bom, não há nada bom, nem pequenas palavras, não há nada bom para dizer que você vai vir fazer afirmaje. Eu me desbouille um pouco, depois de fazer uma pequena parte aqui, na sala, nós vamos me provocar, porque eu falo de tal pessoa, porque eu falo de tal pessoa, porque eu falo de tal pessoa. Não, meu slogan, eu falo depois, você não compreendeu? Quando eu disse que eu me chamo Eni Zinan, alias B.P.B.Bouche, eu menti. Celle que se mêne depuis que eu não me regarde. Président de Koubatou Jussi é d'ambiou. Você deve compreender isso em francês, eu digo isso. Eu tenho uma maneira de dizer que... Eu tenho uma maneira de dizer que você me regarde ou não me regarde ou não, eu vou falar disso. Eu acho que foi difícil agora, mas não écusa Fantástico. Eu avolos quando você acoler duas vezes, mas amarramos todos aqui. Me lembrouras todos os aqui. Me lembrou todo o mundo. É bom ideia dentro dos quais não falo de ela. Eu não lembro porque nem eu não falo de them respondo. Escute bem, tudo o que me faz peiro mutio a Jesus, é de morrer no peixe, não é deixe de não africar. Então, a grande peixe foi morrer no peixe. Porque o resto meu não era igual, outras pessoas que me chamam de peixe. É claro, tem que estou aqui. Chacun sabe porquê ele veio no Facebook aqui. Chacun sabe o que ele fez. Meu trabalho aqui, é de falar de gente. E agora, quando ele está em frente de mim, ele faz como se eu não falo de mim. Quando ele está em frente de mim, quando ele está em frente de mim, ele faz um pouco. Ele diz, ''Ei, eu falo''. Porque meu but não é de falar com alguém. Quando ele está em frente, ele se faz como assim, em seguem-me mando para. Sempre que você pode fazer algo e depois a pessoa que me contém o mesmo. Se eu me incite a a partir da pessoa me incite, desde a me fez com uma vez como um camada, Onde nada que ele mandou, eleIE tudo o bar. Ele ainda me mandou, ele fez um bar. É assim que ele fica uma coisa que ele não seja irritado. Ele não foi. Ele diz, ''Ei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei. Eu falei, eu falei, se falei, eu falei, para mim e ter uma visão de uma pessoa não há de parma que eu morro que nem parma e jira para lá de privilégio que se trata de provisão é riz ou não vai para o início ali para o domínio mais ça suffit n'est pas o tempo disso é o time is money, o time is money, o time is money, o time is money. Então, é isso que você me dá, é isso que eu penso que eu me desbouille. Eu me desbouillei em colar, você vai dizer que eu falo de tempo, eu falo de tudo, eu falo de tudo, eu falo de tudo, mas se alguém vem à luz, eu não quero que você fale de mim, ou seja, eu eu falo de tudo, então eu falo de tudo a chance, mas eu falo da lee ou não há desafios de ninguém, am Schüler nem no grau, brincar garot ou des dinatos, ficaram sem pelo, só você stun grau, mas você tem que me divertir, sucre na hören, você meio depois tentante é tanto um il faut oser de la vie moi j'aime busy passants abanjo e mener j'ai bien osé e komen venu mais n'est vénar me tirer le parler de numérico não sei para mim não sei para mim bom salvemos macbook lá de bonjo a chuchu a face à sessão de bonjo a chuchu égale mon nom de salão de bonjo a chuchu qu'elle allait configurer mais les logiciels et para começar o montagem disso, para ver como isso se avance. Ah, o Tenor Uniste, o preço do ticket são 10 mil 15 mil que eu vou fazer, 10 mil 15 mil. E o loja de Fios Magazine, meu pai... Ah, tu me souviens, tu es là, mais je vais t'expliquer ce qu'il se passe. Aujourd'hui, là, je dis que je vais gêner pour mon one-man show du 21 mai au palais de la culture, la 1500 places. À 6h, je dis que je vais gêner. Voici ce qu'elle est venu me trouver mon corps à commencer à chauffer. Vers 8h, là, il y a commencé à avoir vêtises. Donc j'ai pris mon portable, il dit, eh, attends, j'ai m'occupé un peu, ou sinon il est sorti, je vais mourir. Puis, pour mon portable, j'ai fait un petit statut sur ma page, là, par rapport à Rue Négue, là-bas. J'ai fait écrire, puis les gens m'en viennent et me disent, non, toi, tu n'as pas peur, tu n'as pas peur, tu n'as pas peur. Comme si, eh, je suis venue dans le monde, là, c'est pour avoir peu de crédit. Donc, je suis en train de leur dire ici que, moi, là, j'ai peur de mourir dans le péché. Sinon, le reste, là, on n'est pas le plein de sacre. Moi, je mets ma bouche par cœur. Ce que je vois, ce que je dis, ce que je n'ai pas vu, là, je ne peux pas parler dedans. Mais il faut que les gens essayent de me suivre un peu. Parce que si vous venez juste regarder comme ça, ce que vous n'avez pas compris, ça sera compliqué. À chaque moment, il se l'oublie de faire directement compte ici pour vous expliquer comment je fonctionne. Même éloge des fesses magasins, c'est mon père. Toi, toi, éloge de mon père. Mais, quand il y a eu ton histoire où tu es venu faire apprentissage des séries, là, j'ai pris, j'ai fait une vidéo avec, j'ai fait une vidéo avec, pour dire que c'est le game. C'est comme ça sur Facebook, ici, on fait les trucs et tout ça. Mais ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant. Quand quelqu'un se fâche contre moi parce que j'ai pris son image, j'ai fait une vidéo, bien, j'ai fait un truc pour l'attacher un peu, là. Si j'ai trop fait, là, c'est de me demander pardon. Parce que je ne rends pas un clash avec les gens que j'utilise sur mes vidéos, ça ne m'arrange pas. Ça, je demande pardon. Tu dis que tu ne veux pas, je négocie. Si je négocie que ça ne prend pas, je laisse. Ça a été pareil pour D.S. au début, là. D.S. au début, elle était aussi fâchée. Quand je prenais, je vous embrasse, je vous embrasse là. Elle m'a dit d'enlever son image à ma vidéo. J'ai enlevé son image et puis j'ai mis mon visage avant. Et puis, elle dit, je vous embrasse. C'est le fait qu'à la fin de mes vidéos, là, vous allez voir une partie, je vous embrasse. C'était là-bas que j'ai aimé la vidéo de D.S. Qu'elle n'a pas aimé, là. J'ai enlevé. Seulement qu'au début, j'étais novice. Donc, elle a dit un truc qui n'était pas vrai sur moi. Je me suis emporté. Elle fait dire, je l'ai insulté. Je suis parlé dans tous les sens. Comme Maris, là, je l'ai dit dans tous les sens. T'as vu, je ne maîtrisais pas encore les rouages de Facebook. Je me suis laissé emporter. Moi, même à la base, j'ai un peu très difficile. Vous voyez, non. Mais maintenant, je maîtrise un peu les trucs des réseaux sociaux, là. Je maîtrise un peu. Et puis, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même. Ce qui fait que je n'ai pas venu m'emporter sur certains détails. Mais il faut quand même écrire cette bonne chose. J'ai voulu, je regarde l'écran, là. Mais franchement, vos commentaires, là, je ne vois pas bien. Comme je vous ai dit, là, j'ai des bêtises. Je ne vois pas bien. Mais, néanmoins, je vois que quand on est se moquer, mais je suis là. Et allez-vous, là, je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Vous voyez, je ne sais pas. Comment est-ce que je peux te dire de ma maison ? Je suis là. Je n'aime pas mes cheveux. Mais l' unbelievable, je ne lately , j'aime pas, comme bien elzieć, y African de laune, je suis là. La li ferrame beaucoup, du fait, voilà. lévê la época corra tudo assim a colp e l'acombe no juan levin guêneron de vice-presidentes não falo mais cheveu lá na região com moi non c'était que ça arrêtez votre vous a pedi na pape n'a qu'elle des sols mas patou na patrou ela já lésia convênia de dar les avantages et les inconvénios donc avantage c'est qu'on vous dit inconvénient c'est quand les gens de qui enjeu se passe dans tout ce qu'on fait avant d'être conveni mais c'est pas pour autant que vous allez venir il était encore là les vignes encore mais même un problème pourquoi les autres quelqu'un vient là on m'a dit que vous n'allez pas tout ça n'est juste pas tout le monde se mêlent des choses des gens seulement que moi j'ai décidé d'être la présidente sinon quand tous les cas et le monsieur l'humain est unique à quand il fait ces choses qu'est ce qui nous regarde et qu'est ce qu'ils nous regardent c'est qu'il fait vienne et nous les gars mais à savoir un palais on va commenter quand j'étais beaucoup qui tous les cartes il avait dit elle va chanter qu'est-ce qu'il nous qu'elle a dit ça vaut de chanter la oua nous avons à les commenter pour l'université quand et à quelqu'un n'importe qui même des gens sur mon compte ici mes amis de facebook et qu'un stature pour parler est plus là c'est que l'avenir dit c'est qu'il pense que dans tout cela c'est le pour patrouiller c'est le congo ça dans vous vous êtes bâton moi c'est pas tout ça non que moi si votre président parce que moi je parle je parle fort sinon les mêmes choses à l'intérieur de me fatiguer qui n'agent pas les tels que c'est moi je suis pas là parce que ça va m'envoyer ouf c'est ça on appelle de l'hypocrisie c'est que vous faites là c'est une hypocrisie d'être papato puis papato vous êtes papato je suis papato nous sommes papato mais je suis votre doyen parce que vous n'avez pas le craint d'assumer que vous êtes papato moi j'assume ça je vis avec un au lieu de vouloir me casser l'applaudissez mon courage oh je sais pas franchement là je vous le dis je suis un jeune ne me provoquez pas vous pensez que quand vous êtes dans mon pénis même là c'est comme si vous voyez c'est moi ça nous montre en fait que j'ai moi 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 là en fait les marques des mots mais les mots que j'ai regardé par l'effet d'autres conseils a beaucoup de coeur mais en vous l'année mépré de passer même là vous faites mon moment mon coeur mon cas c'est tout ça c'est ça 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 diminue comme ça laissez-moi me fâcher et puis je sais quoi qui est fait dire de l'eau de la semaine j'ai déjà fouillé qui est il y est il y est caché qui me connaissent nous vient où vous venez mettre les coeurs c'est quoi ça l'année nous me déstabiliser arrêtez avec arrêtez de mettre la carrière de mettre les coeurs laissez-moi me fâcher joue c'est quoi il est au fait là c'est pas dit les gens et les gens vont avoir pour voir les mêmes mais sous tes cadeaux là bas vous ne partez pas mettre les coeurs là bas maintenant qu'ils vont me fâcher maintenant pour faire durer pour me fâcher mes nerver là vous venez mettre les coeurs maintenant pour me tuer mais il n'aime pas ça mais vous pouvez vous vous n'avez pas l'argent pour donner à sirété pour payer le droit de pleurs à l'argent pour mettre les coeurs oh 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 c'est bon bon c'est bon mais pas plus vous avez gagné c'est bon et pas plus c'est beau c'est beau c'est bon eu não vou falar que ele vai conseguir gêneria de gêneria de 6 a 8 a 8 a 8 a 40 e a des monja de comandos émergues emusias lini parle comme ça mais c'est assim il y a dit il est une langue que de moi mais j'aime la joie até mais Fecham Jean début mars como sas Débume mas e que jesse gênera Peu que je m'arrête Psychologicamente si non c'est pas bon Non c'est pas bon Mais n'est pas encore pêche Hum Et puis s'il vous plaît, pônez pour moi Pônez pour moi Oh merci Oh arrêtez que là o que você quer? Ah, arrête! Você não gosta? Ah... Ele joga... Eu vou fazer pleurão ao fim das pessoas... Oh, Senhor! Arrête! Não pode ser para mim. Não pode ser para mim. A meu espectáculo, a meu One Woman Show. Para mim, para mim, para que isso seja um sucesso. E tudo isso. Bom, é claro que eu tenho já escrito que isso seja um sucesso. Mas, o meu trabalho também, me faziais. No mês de março, nós vamos realmente a comunicação. Eu vou fazer pleurão! Mon ideiairo, este aprovouso! Não pode ser para mim á, Então, pripa para mim. Meu José! Você pessoal para mim. Vou não para mimar, seja porque aí você seja pequena para mim a Çünkü RI! Eu posso me mandar, mas da para e meu presente a dizer todo o们 21 a, Awamenta, Luocê. 12 meses é o nosso que século Серг ese e o meu ano. Então, o mais mais é. que você pode me fazer, é de estar presente à meu espectáculo. Você vai me perguntar o que eu vou fazer lá-bas, porque eu não faço apenas des montagens, eu sou da nível social, porque é possível fazer des montagens em cena. Bom, é possível fazer des montagens em cena, mas não que eu vou fazer de ser cena. Eu vou fazer um stand-up, eu vou fazer de lheumô. Como você vê, os grandes fracas lá, os e tudo, é o que eu vou fazer lá-bas. Você me vê no seu dia, não me não me dá para mim. Você vai me amar. Como você também, eu vou te conviver em dia. Você vai me descobrir também, você vai me amar também. E eu vou te assurer que você vai amar também. Então, eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar. Eu vou te amar, eu vou te amar. O que você vai me dar para o seu dia, eu vou te amar. Eu vou te amar muito, eu vou te amar. Eu trabalho para um espectáculo de qualidade. Então, não deixe-me contar ao gênero. E aí, deixe-me ver que não há muito medo de morrer no peito. E que não há outra coisa. Não faz medo. Seu que eu respeito muito os que eu uso das minhas vídeos. Então, eu evite de entrar em clash com eles, porque isso não me enganche. Então, por que você achar que quando eu começo meus coisas, depois, eu jogo a vítima? Não é a vítima. Eu gosto de me colocar em cima de essas pessoas, porque a minha mão que me demanda é sempre em baixo. Se não, não é porque eu tenho medo. Eu faço a vítima. Arrête! Eu faço a vítima. Eu tenho medo. Então, é isso. É isso. Eu vou compartilhar massivamente o directo. Você pode nos enviá-nosar. Eu vou compartilhar mesmo o directo na página. Então, eu conto sobre você. Eu vou se serrer os coutos. E depois, eu vou enganchar esse desafio. Eu vou enganchar. Eu vou aproveitar um pouco do meu chuchu. E depois, boa noite. E depois, eu vou te dar um pouco do meu chuchu. Au revoir